Música Bom dia Jacarei, acompanha agora as notícias da cidade. Hoje vamos saber os resultados da sessão ordinária que aconteceu ontem no plenário da Câmara. E neste 8 de março vamos conhecer o projeto SEJA. Somos empreendedoras de Jacarei e entender o trabalho dessas mulheres aqui na cidade. E ainda mais um episódio do Mestres da Cultura Viva de Jacarei e a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, Patrícia Giuliani. Essas e outras notícias sobre Jacarei você acompanha agora no nosso Bom Dia Jacarei. E com a gente nesse primeiro bloco está a Patrícia Pereira, que é presidente do SEJA. Bom dia Patrícia. Bom dia Sibeli, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem. Feliz Dia das Mulheres para começar. Para todas nós. O que é o SEJA? O SEJA é um grupo independente de empreendedoras aqui de Jacarei, que se uniu e a gente voluntariamente se ajuda. Tanto na parte de capacitação para o empreendedorismo, como no suporte às vezes emocional, porque empreender no Brasil é uma coisa difícil. E também em eventos. A gente faz muito evento junto. A gente tem toda uma rede de apoio, que é típico da mulher se apoiar. E está seguindo e crescendo juntas. Mas como que surgiu... Por que um grupo só de mulheres? Como que surgiu essa necessidade? Por que não poderia ser um grupo misto de empresários que vão se ajudar? Por que ser um grupo especial de mulheres? Porque a mulher tem uma característica muito diferente de se apoiar. Infelizmente, a gente cresceu sobre uma mentira que a mulher disputa muito uma com a outra. Mas isso não é verdade. A gente vê muitas vezes mulheres que largam uma vida para ir acompanhar uma amiga no hospital. A sogra. A sogra, né? Que muitas vezes a gente diz que não gosta. A gente acompanha. Então, assim, tem toda uma rede que é mais do que técnica. E que é necessário. Porque hoje a gente tem no empreendedorismo um grande desafio. A gente é meio que esmagado de todo lado. A gente tem leis que a gente não compreende, que a gente não entende. Que a gente tem que aprender com o tempo. A gente tem fornecedores que muitas vezes, para o pequeno, ele não te trata com aquele diferencial de que você está pagando a ele. Parece que ele está te fazendo um favor. Então, a gente se une para falar o que a gente precisa aprender hoje. A gente precisa aprender sobre marketing digital? Vamos falar sobre marketing digital. O mercado está extremamente mudando muito rápido. Então, se a gente para no tempo, os outros avançam. E a gente não quer que as empresas das nossas parceiras, das nossas amigas, fiquem para trás. A gente quer crescer todas juntas. Muito bem. Bom, nós vamos continuar falando sobre o SEJA e também sobre outras questões relacionadas ao dia 8 de março, o dia que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas antes, vamos rever como foi o resultado das votações da sessão ordinária de ontem. Vamos assistir aí o finalzinho do programa Ordem do Dia, que é aquele programa que faz a abertura e o encerramento das sessões. Vamos acompanhar aí, então, um resumo das discussões, dos resultados, com a Daniela Santos e o Rodrigo Vieira. Muito bem. Você acabou de acompanhar a quinta sessão ordinária do ano de 2018, ao vivo, que foi transmitida pela TV Câmara Jacareí. E eu estou aqui agora com o jornalista Rodrigo Vieira, que vai comentar essa quinta sessão. Rodrigo, inicialmente eram quatro projetos na ordem do dia, mas inicialmente o projeto do vereador Paulinho do Esporte foi retirado e também o projeto sobre o regimento interno da TV Câmara foi adiado por três sessões. Não é isso mesmo? Então, vamos começar com o primeiro projeto, que foi do vereador Arildo Batista, que dispunha da denominação da rua Francisco Lopes à atual rua 6 no bairro São Silvestre, não é mesmo? Isso, Daniela, exatamente. É o primeiro projeto que foi aprovado, foi aprovado por unanimidade. É a atual rua 6, lá do bairro, da Vila São João. A gente não pode confundir essa Vila São João com o bairro aqui em São João. A Vila São João fica lá no distrito de São Silvestre. Trata-se de uma família de imigrantes espanhóis que vieram aqui para o município trabalhar na parte da agricultura familiar, enfim. Ele trabalhou muito tempo ali na comunidade, na antiga Papel Simão, que hoje é a Fibre. Tem um envolvimento muito grande também com a comunidade na parte religiosa, porque ele também atuou na paróquia lá do distrito de São Silvestre. Como é que é? Do São Silvestre, né? Enfim, é um homem envolvido com a comunidade e que o vereador teve a sensibilidade aí de trazer essa proposta e foi aprovada agora por unanimidade. Então, essa rua 6 vai passar a se chamar, né? Rua Francisco Lopes. Tá certo. E teve, antes de iniciar a sessão, o projeto do vereador Paulinho do Esporte, que obriga os estabelecimentos comerciais de grande porte aqui do município a disponibilizarem cadeiras de rodas para as pessoas com dificuldade na acessibilidade. Ele que foi retirado antes da sessão ordinária de hoje. Isso. Eu conversei com o vereador durante a votação da ordem do dia, né? Depois que ele pediu a retirada do projeto dele mesmo, ele me disse o seguinte, que tem um item no projeto que consta que estabelecimentos comerciais com área de mil metros quadrados a quatro mil metros quadrados, eles tinham que disponibilizar uma cadeira de rodas sem motor e outra motorizada. Só que o vereador achou que esses estabelecimentos não são tão grandes assim, a ponto de ter a necessidade de colocar uma cadeira de rodas motorizada. Ele vai retirar esse item, vai deixar só uma cadeira de rodas. Ele vai alterar esse artigo da lei e vai possivelmente reapresentar esse projeto futuramente. Tá certo. O terceiro projeto é do vereador Paulinho dos Condutores, que obrigava a afixação do disco e denúncia em diversos pontos da cidade, esse projeto que foi aprovado por unanimidade, não é mesmo, Rodrigo? Isso, exatamente. Esse torna... o município vai ter que afixar os estabelecimentos, enfim, esse aviso de número do disco e denúncia de violência contra a mulher nos estabelecimentos comerciais. São bares, hotéis, restaurantes, lanchonetes, enfim, uma série de locais, inclusive nos ônibus do transporte público municipal. Quer dizer, é um número de acesso fácil para essas pessoas que quiserem fazer esse tipo de denúncia contra a violência contra a mulher. Vai ter mais uma oportunidade, mais uma possibilidade dessa denúncia tornar-se pública e que os órgãos oficiais possam fiscalizar, enfim, e correr atrás dessa vida de iguação, vamos dizer assim. Foi aprovado por unanimidade, inclusive a gente teve algumas manifestações aqui na galeria, de mulheres também que acompanharam a votação desse projeto. É um projeto importante para vocês, mulheres, enfim, e é um tipo de violência que tem que ser combatida desde sempre. Sim, e por fim, o último projeto que estava em pauta, discutia o regimento interno da TV Câmara, ele que foi adiado por três sessões. Isso, exatamente. O pedido do adiamento foi feito pelo vereador Valmeiro do Parque Meia Lua. A TV Câmara também conversou com o vereador Valmeiro a respeito do motivo, o que motivou o vereador a fazer esse adiamento. Eles querem conversar melhor, os vereadores querem conversar melhor sobre a questão do conselho. Porque, na verdade, o regimento interno, ele já existe, o regimento interno da TV Câmara, ele já está em andamento, já está em execução, já existe, já funciona. O que estava se propondo era uma reformulação, uma atualização, uma melhora do que já existe. Na questão do conselho, eu acho que o Valmeiro sintetizou um pouco dessa necessidade do plenário, no caso, de pedir o adiamento para tentar discutir melhor o que estava sendo colocado ali no conselho, na questão do conselho. Como você bem disse, daqui três sessões, esse projeto volta de novo aqui para o plenário. Está certo, Rodrigo. Então, para recapitular tudo, hoje, dos três projetos que estavam em pauta, dois foram votados e ambos foram aprovados. O projeto do vereador Arildo Batista, que dá o nome da rua Francisco Lopes, foi aprovado por aclamação. E o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que obriga a fixação do disco e denúncia, do número do disco e denúncia em vários pontos da cidade, também foi aprovado por unanimidade. Continue ligado na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, você ficou aí, então, com as informações da sessão ordinária de ontem. Se você quiser saber mais sobre os projetos que foram discutidos e aprovados, entre no site da Câmara Municipal de Jacareí. Lá você encontra, além das informações sobre como foi a sessão, a íntegra dos projetos. E também no nosso canal do YouTube, até amanhã, no máximo, você já tem aí a sessão de Câmara também à disposição, para que você possa rever por pedaços, por votações, por falas do seu vereador, e acompanhar o trabalho aqui da Câmara. Bom, vamos seguindo aqui com a nossa convidada. Antes, eu quero falar com vocês sobre dados que estão disponíveis lá pelo Sebrae, que apenas 30% dos negócios privados do mundo são geridos ou foram idealizados por uma mulher. No Brasil, de acordo com o IBGE, as mulheres representam cerca de 44% da força de trabalho no país, mas apenas 37% delas ocupam lugares de direção e gerência dentro das empresas. No setor público, a desigualdade é ainda maior. São apenas 21% do total dos servidores. 21% do total dos servidores, quer dizer que eu faço parte desses 21%? Eu achei que o número era muito maior. E para discutir formas de mudar esses números, a organização Sem Fins Lucrativos, seja Somos Empreendedoras de Jacareí, reúne mulheres que querem fazer a diferença nesse quadro. Acompanhe. Dona do próprio negócio e buscar um sentido mais amplo para a sua vida. Essas são algumas das metas deste grupo de mulheres de Jacareí. Ouvindo, até parece algo simples de se fazer. Mas, na prática, a questão é um pouco mais complexa. O motivo, quem explica é a Rosângela. A gente que é empreendedora, a gente acorda desempregada todo dia. Então, você acorda, olha no espelho, você está desempregada, então corre. Todo dia você está desempregado. Mas, depois que você aprende a lidar com isso, é uma satisfação muito grande. Eu senti pouco, mas senti o suficiente para me apoiar nessa decisão, que é você sentir falta de mais tempo. Porque o dia tem 24 horas, mas na empresa você tem que trabalhar das 8 às 8, ou das 8 às 5. Se o seu filho ficar doente às 3 da tarde, Quando o negócio é seu, você vai lá, cuida dele, dá um remedinho, põe ele para dormir e 10 horas da noite você vai para o computador de novo. Você não deixou de produzir, mas você produziu no tempo que você podia, porque a sua prioridade é o seu filho. E então, por que ser uma empreendedora? A pergunta também move o trabalho dessas mulheres. Juntas, elas deram vida a um projeto recente chamado SEJA, que significa Somos Empreendedoras de Jacareí. A gente valoriza a empreendedora, a mulher e a nossa cidade. Então, o nosso nome é SEJA, né? SEJA. Somos Empreendedoras de Jacareí. E carrega aquela coisa do ser mesmo, né? Seja uma empreendedora, seja grande, seja você, seja o que você quiser e seja jacareiense de coração. Cada mulher aqui carrega um histórico profissional. Coincidentemente, muitas delas saíram do ramo corporativo e se encontraram pela vontade de empreender. Surgiu uma oportunidade na companhia que eu trabalhava, numa licitação interna, para contratar um serviço de tradutor. E aí, eu entrei em contato com eles e falei assim, eu posso participar? Eles falaram, olha, se é funcionária, não pode. Eu falei assim, e se eu sair? Aí eu criei coragem e saí. E foi a melhor coisa que eu fiz. É muito difícil, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu voltei para o meu plano A. E dois meses depois que eu saí, surgiu a oportunidade de eu comprar uma esmalteria do bairro onde eu moro. Então, agora, em vez de um empreendimento, eu tenho dois, num susto incrível e estou tocando dois negócios. E agora sou empreendedora na cidade com dois negócios. Significa sair da gaiola. Eu fui executiva, como a Mônica, por 16 anos. Me senti a dona dessa empresa, 16 anos, trabalhando diretamente com os donos. Eles sempre me trataram como parte. Nunca me senti tratada como mais um funcionário, como às vezes acontece. Eu cheguei à conclusão que aquele não era o meu propósito de vida. Não era trabalhar para um negócio só. Era trabalhar para muitos negócios. A Mara ainda não concretizou o sonho de abrir o seu negócio. Mas conta que o grupo chamou atenção por reforçar a importância do papel profissional da mulher e por incentivá-la na busca de seus ideais. Eu tenho um anseio, sim, de ser uma empreendedora. Tenho muitos projetos. Não penso nada a tão curto prazo, apesar das meninas me influenciarem, já falarem o quanto eu tenho que investir em mim logo. Mas eu acho que basicamente um processo muito grande eu já caminhei, que era o medo, era sempre ter essa questão de estar presa à CLT. Isso sempre foi uma coisa que me deu muito medo. A Mônica já mergulhou fundo no assunto. Ela teve a oportunidade de ser coautora de um livro que conta histórias de 50 mulheres que uniram empreendedorismo e maternidade. Muita gente que teve muita perda familiar, tem mulheres que passaram dificuldades com seus maridos, existem mulheres que passaram dificuldades com seus filhos, existem mulheres que abriram mais de três negócios que não deram certo, existem mulheres de muito sucesso também. Então, quem pensa em empreender, seja no que for, esse livro eu acredito que seja uma fonte de inspiração muito legal. A cada dia, a cada reunião que a gente tem, é uma mulher diferente que vem, com uma história diferente, que é uma história sempre motivadora, de desafios, de vitórias e de sempre um anseio muito maior. São mulheres de muitos sonhos, mas acima de tudo de muitos objetivos. Então, assim, dividir isso é um processo construtivo muito bacana. Em Jacareí, além de empreender na busca pela realização pessoal e profissional, o que o SEJA pretende é fomentar a economia local e contribuir com o crescimento da cidade. Então, essa troca faz todo mundo crescer junto. Então, a gente faz um convite para todas as mulheres que venham. E, além disso, o que a gente viu? Jacareí é uma cidade linda, Jacareí é uma cidade grande, Jacareí é uma cidade desenvolvida. E, às vezes, as pessoas saem daqui para comprar coisas em cidades vizinhas. Para quê? Vamos resgatar a nossa autoestima, vamos trabalhar pela nossa cidade. A gente sabe que tudo que a gente compra gera também um imposto que traz riqueza para cá. Então, a gente vai também trabalhar para fazer os negócios acontecerem aqui. Não só sugerir que eles aconteçam. Nós vamos trabalhar para fazer com que eles, de fato, aconteçam aqui. Muito bem. Acompanhou essa matéria. Essa matéria, ela já tem um tempinho que ela foi produzida. Do ano passado. O que mudou desse tempo, desse um ano de caminhada do SEJA aqui na cidade? Eu acho que a gente percebeu mais as dificuldades que a gente tinha e também os diferenciais. A gente vê hoje em Jacareí um número muito grande de pontos comerciais que estão fechados. Mas o número de empresas, das participantes do SEJA que fecharam, é muito baixo. Porque a gente tem essa educação, a gente aprende a controlar finanças, a gente aprende a fazer planejamento, a gente aprende a fazer o marketing. Então, por mais que a gente atravesse dificuldades, o fracasso, de fato, ele não nos atingiu em cheio. Então, a gente aprende a ser mais resiliente e a lidar com esse mercado louco que a gente está vivendo. Patrícia, vocês são em quantas hoje? Hoje a gente tem mais de 100 mulheres participantes. E dos mais variados negócios, tanto da área de saúde, como da área de educação, como de eventos. Desde empresas informais até as que já estão bem consolidadas no mercado. Desde mulheres querendo empreender até mulheres que já empreendem há mais de 30 anos. Porque empreendedor também não aposenta, né? Então, ela vai empreender por muitos e muitos anos. E vocês devem fazer um bom network ali, que são mais de 100, uma deve ajudar a outra em algum setor específico que está precisando? Sim, com certeza. A gente faz muita parceria, muita parceria entre as empresas, né? Então, eu posso dizer por mim, eu tenho um bar e eu faço um dia para mulheres. E eu tenho uma parceira do Seja que ela faz massagem. E um dia ela foi lá fazer massagem para as minhas clientes nessa quinta-feira de mulheres. Então, isso acontece diariamente. A gente consegue unir empresas e fazer com que as duas tenham um resultado mais legal. Tá certo. Em relação ao enfrentamento, à violência contra a mulher, essas questões que, dia 8 de março, sempre as pessoas acabam se recordando. O Seja também atua, de alguma forma, nesse campo? Eu acho que não tem jeito de ser mulher e não atuar nesse campo. Porque, infelizmente, a gente tem visto que a violência contra a mulher, ela não é uma coisa de classe social. Ela não é uma coisa que é restrita. Então, todas nós estamos, de alguma forma, suscetíveis a isso. E não só a violência física, né? A gente tem muito caso de mulheres do Seja que empreendem e o marido só fala não, não vai dar certo, fecha, volta para casa, vai cuidar dos filhos. Então, a gente conversa muito uma com a outra sobre isso. A gente se dá muita força. E, para não deixar isso acontecer, a gente tem, de fato, o empoderamento. Ele é uma palavra da moda, mas ele não é uma coisa externa. Ele é uma coisa que vem de dentro. A mulher, ela tem que se sentir capaz. Porque uma das formas onde a violência cresce é justamente nessa fragilidade. Quando a gente se imagina sozinha, a gente está muito mais suscetível e esse abuso, ele vem com muito mais força e encontra ali uma vítima perfeita para isso. Vocês se sentem desbravadoras, Patrícia? Porque, olha, vocês vão... Vocês têm que lidar com áreas que não são comuns às mulheres. Vocês têm que lidar com reforma, com engenharia, com, de repente, a parte contábil, que, de repente, não é familiar para vocês, para muitas. Vocês têm que lidar com leis, com leis de... Essa parte de RH, leis trabalhistas. Vocês se sentem assim, vocês estão... Vocês são inovadoras, estão entrando num mundo totalmente diferente. E como lidar com tudo isso, sendo mulheres e sendo mães, muitas de vocês devem ser? Muitas de nós somos. É um leão por dia, de fato. Acho que é mais de um leão por dia. É mais de um leão por dia. Porque o que acontece? A gente não tem a educação empreendedora, né? A gente não aprendeu na escola como é que a gente lida com isso. A gente não conhece lei. Isso não é uma coisa que é da mulher. O homem empreendedor também sofre um pouco com isso. Qual eu acho que é a diferença? O próprio respeito do mercado, né? A mulher, quando ela se impõe, ela recebe algumas alcunhas, né? Ela é a chata, ela é o gerentão, ela é o chefão, ela é a delegada. E a gente tem que começar a lidar com isso de uma forma firme. Eu acho que não precisamos aceitar, de forma alguma, nenhum tipo desses estereótipos. E mostrar que a gente é muito mais do que isso. A gente é capaz, sim. Se precisar ficar brava, a gente fica, sim. Se precisar conhecer, a gente conhece, sim. Inclusive, não só entre as mulheres empreendedoras, mas entre elas também, o nível de escolaridade, de horas de estudo é muito maior do que num homem. Porque quando a gente entra numa briga, a gente já entra uns passos atrás, mas a gente quer chegar na frente. Então, assim, a mulher não tem medo. Ela estuda mesmo, ela aprende mesmo, ela vai discutir com o contador mesmo. Então, assim, o funcionário, muitas vezes, ele não tem esse respeito, mas ele vai ter que aprender a ter, porque a gente não está entrando por hobby. A gente está entrando para vencer nesse mercado. Muito bem. Patrícia, vamos fazer uma pausa para chamar agora as dicas do Cineclube Jacarí. Cineclube que tem exibição de filmes gratuitos lá na Sala Mário Lago. Toda quinta-feira tem o cinema de quinta. E o Rodrigo Romero sempre nos traz essas novidades da programação do Cineclube no quadro Dicas de Cinema. A atriz Greta Guerre esteve nos holofotes por esses dias porque foi indicada a melhor diretora no Oscar pelo filme Lady Bird. Mas seis anos atrás, ela teve o papel principal em outro filme, Francis Ha, que o Cineclube Jacarí exibe nesta quinta-feira, dia 8, às 7 da noite, na Sala Mário Lago com entrada gratuita. O tema central desse longa-metragem é o desafio de Francis em entrar para a vida adulta e os conflitos com a melhor amiga. Cineclube Jacarí. Apesar de fazer a fase de fuga, não? Apesar de fazer uma coisa que não é diferente. Apesar de fazer a fase de fuga, não? Apesar de fazer a fase de fuga, não? Apesar de fazer a fase de fuga, não? Greta tinha 28 anos quando atuou em Francis Ra e pegou bastante dessa experiência para escrever depois Lady Bird, que ganhou dois globos de ouro. Então, se você quiser ver Francis Ra, vá nessa quinta-feira, dia 8, a Sala Amário Lago e tenha uma boa diversão. Isso aí, filmaço aí no Cineclube Jacarei. Bom, e a partir de hoje até o dia 27 de abril, o MAVE cedia a exposição Igualdade de Gênero. Qual a importância? Lembrando que o MAVE funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, a exposição Igualdade de Gênero, a partir de hoje até o dia 27 de abril, lá no MAVE, é entrada franca, claro, é um espaço público, um museu aqui da nossa cidade. E desde 2010, a Fundação Cultural de Jacarei realiza anualmente a entrega do prêmio Mestre da Cultura, cujo objetivo é manter vivas as tradições culturais da cidade. A personagem de hoje é a mestre culinarista Irma Nacarato. A repórter Daniela Santos nos conta melhor essa história. Nós éramos cinco irmãs, né? Mais minha mãe, seis. Então, a gente vivia fazendo comida, era muita gente, tinha 13 pessoas na minha casa. E eu achava bonito quando fazia polenta, fazia o macarrão. E como eu sou descendente de família italiana, por parte de pai, então sempre tinha as massas de domingo, né? E era muito alegre a cozinha. Acho que eu peguei essa vontade de cozinhar desde essa época. A senhora lembra o primeiro prato que a senhora cozinhou, desde pequena, com quantos anos que a senhora cozinhou pela primeira vez? A primeira vez, eu deveria ter uns de seis para sete anos, eu fui fritar um ovo. E aí já viu, né? Conforme eu coloquei o ovo na frigideira, o dedo foi junto. Então, esse daí foi a primeira vez. Nascida em 20 de dezembro de 1943, a mineira Irma Nacarato Anselmo, logo cedo, percebeu o seu talento para a cozinha. Esse amor pelas panelas fez com que dona Irma, por mais de 20 anos, se dedicasse e comercializasse a tradicional culinária italiana em Jacareí. Há pessoas que divulgavam, olha, ela está fazendo o capelete, o pessoal via e encomendava o capelete, agora está fazendo isso, fazendo aquilo. E aí foi, né? Na parte de massas, que eu fazia mais massas mesmo, fazia carnes também. O que mais eles pediam era o capelete e o rondelle e o anholote, o que eles mais gostavam. Tem alguma coisa que a senhora fala, não, é primordial que um bom cozinhero tenha alguma característica essencial? O essencial, eu acho que é o discernimento, né, dele estar fazendo aquilo e fazer direito. Tem que fazer direito, fazer com paixão mesmo, porque senão não dá certo. E é por essa paixão que dona Irma conquistou um dos quatro prêmios do concurso Mestre da Cultura 2017, que são destinadas às pessoas que contribuíram para as tradições culturais da cidade. O trabalho do Mestre Indicado precisa ser reconhecido pela comunidade. Aí eu fiquei surpresa, né? Porque é o seguinte, eu nem esperava que eu fosse ganhar, mas aí eu ganhei. Foi uma surpresa muito agradável, muito boa. Irma Anacarato levou seu talento para milhares de pessoas em Jacarií. Foram participações em festivais dos imigrantes, workshop de massa artesanal e demais eventos e encontros gastronômicos. Ela foi convencida a se inscrever no prêmio que é promovido pela Fundação Cultural de Jacarií por uma amiga de longa data. Em dois dias, coletaram as informações necessárias, como o reconhecimento de pessoas de Jacarií, fotos que comprovam todo o trabalho realizado e a apresentação de um texto narrativo contando a história desta culinarista, que tem mais de 20 receitas autorais. O papo está muito bom, mas vamos para a parte saborosa da matéria, com a dona Irma preparando uma massa fresca para a gente. Qual é o prato que a senhora vai preparar para a gente agora? Agora eu vou fazer a massa que nós chamamos de massa branca, né? Então, estou colocando aqui aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo, de boa qualidade. Vou acrescentar uma colher de chá de sal. Vou acrescentar um fio de óleo. Um fio, mais ou menos, é isso daqui, que é para dar uma maciez na massa. E vou acrescentar, mais ou menos, umas duas colheres de água. E vou acrescentar três ovos. Os ovos têm que ser caipira ou não, necessariamente? Qualquer ovo. São quatro ovos, né? Vou pôr quatro ovos. Esta massa que a senhora está fazendo rende mais ou menos quantas porções? Dá para nós, comendo bem, umas cinco pessoas. A partir daí, começa o trabalho de dar homogeneidade à massa. Ação que requer um pouquinho de força nos braços. Mas no final, hum, o resultado é delicioso. Materiazinha que deu água na boca. agora ficamos todos nós aqui no estúdio imaginando, querendo estar no lugar da Daniela Santos que estava lá provando aquelas delícias da Dona Irma. E mudando agora totalmente de assunto, como é que será que fica o tempo? Será que a gente vai continuar encarando essa chuva que tem nos pego aqui todo final de tarde? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, da Climatempo para esta quinta e sexta-feira. Pois é, previsão de mais chuva nesta quinta-feira, apesar do calor continuar forte durante boa parte do dia. Mas as nuvens se acumulam a partir do período da tarde e provocam pancadas rápidas e fortes, típicas desse período de verão. A umidade relativa do ar deve ficar na faixa dos 77%, com 88% de possibilidades de chuva. A mínima fica em 20 graus e a máxima não deve ultrapassar os 28. Já amanhã, sexta-feira, o sol pode aparecer um pouco mais e vai deixar o dia também um pouco mais abafado. No período da tarde, teremos um pouco de nebulosidade e a umidade do ar deve ficar por volta de 76%, com 84% de previsão de chuva, que deve cair de novo, como tem acontecido ao longo desta semana, no final da tarde. Os termômetros vão variar entre 19 graus de mínima e a temperatura pode chegar a 29 graus de máxima. Isso aí é a previsão do tempo. Bom, eu queria agradecer a tua presença, Patrícia. Eu quero aproveitar para que você fale um pouquinho mais, dê o seu recado final aí, para as pessoas que querem participar, conhecer mais do trabalho de vocês. Ou colaborar de alguma maneira? Então, convido todas as mulheres que já empreendem ou que têm a intenção de empreender a virem conhecer o SEJA. A gente se reúne todas as quartas-feiras, a partir das 19h30. Hoje a gente vai ter uma festa muito bacana para comemorar o Dia da Mulher. E hoje a gente vai instituir os nossos prêmios. A gente vai homenagear algumas mulheres notáveis de Jacareí, que vão ganhar um diploma de mulher notável. E a gente vai ter a primeira edição do nosso prêmio especial, que é o prêmio SEJA a Mudança. A gente também vai estar homenageando uma mulher muito, muito forte, muito especial aqui na cidade. Quem quiser saber quem é, vai ter que ir lá hoje. Vai ser lá no Vila Music Bar, no Vila Branca. A gente vai ter também a presença de dez cantoras da cidade. E toda a renda do CULVER vai para o Batuíra, Projeto Renascer, que é um projeto que cuida da mulher em sua maior vulnerabilidade, que é a época de gestação. E venham conhecer o SEJA. A gente tem toda a intenção de crescer junto e não só isso. Fazer com que a cidade de Jacareí cresça também. Tá, Joia. Parabéns pelo trabalho. Fica aqui. A gente estende a comemoração a todas as mulheres lá do SEJA e todas as pessoas que estão acompanhando aqui. Tem bastante gente acompanhando aqui. A Rudmila Rodrigues, o Fábio Mazitelli, jornalista premiado. Colega de faculdade, obrigado pela sua audiência, Fábio. A Elisângela Vick, que bom dia Jacareí, bom dia mulheres. A dona Silvia Rivas, a Patrícia Alves Martins. Todas elas parabenizando as mulheres pelo seu dia. Cris Fidelis, Vera Lúcia. A Lisa André Martinez, que fez um texto aqui. Lisa, é isso aí. A gente vive uma democracia. As pessoas podem se expressar da maneira que elas quiserem, mesmo parecendo ser um perfil fake. Mas é isso aí, gente. Nós vamos por um breve intervalo. Na volta, vamos receber a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani, que vai falar um pouquinho sobre as políticas públicas aqui, também não só para as mulheres, mas as políticas públicas de assistência social do município, não saia daí. Bom dia Jacareí, volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo mundo deve ficar atento Uma mancha na pele pode ser ranceníase Se você tocar na mancha e não sentir nada Ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés É melhor procurar uma unidade de saúde É muito importante identificar o mais rápido possível A ranceníase tem cura O tratamento é gratuito E logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível Ranceníase Identificou, tratou, curou Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018, seu título está na mão É só usar o app eTítulo Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois, é só acessar e inserir os seus dados Pronto, a via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Na hora em que a gente recebe a notícia Dá medo Medo de ficar sozinho Medo de que as pessoas se afastem Dá vontade de chorar o dia inteiro De gritar, de brigar, de se entregar Mas aí dá um orgulho dos amigos Dá força da família E dá vontade de reagir E de continuar Dá coragem para acreditar Dá vontade de viver O paciente com câncer tem tratamento Ministério da Saúde Governo Federal Você acompanhou as promessas de campanha E viu quem foi eleito Agora eles têm quatro anos pela frente Para administrar a cidade O papel do eleitor não acaba no voto Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores Cobre, fiscalize, participe A cidade é sua É de todos nós Personalização Comuna 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 Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. E o Bom Dia Jacarei já está de volta. Quem está aqui conosco, nesse segundo bloco, a secretária de Assistência Social, Patrícia Juliana. E seja bem-vinda. Feliz Dia das Mulheres a todas nós que somos guerreiras. Muito obrigada, querida. Parabéns a todas também. Estendo aí o parabéns a todas nós que lutamos diariamente. Matamos mais de um leão por dia, como disse a outra Patrícia, loira, que esteve aqui. Secretária, eu sei que o assunto poderia ser mulher, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber sobre a grande novidade, que é o Centro Dia do Idoso, que já foi assinado o convênio, isso, e que vai chegar, quando que vai chegar, como que, como, traz todas as notícias para a gente aqui, que estamos ansiosos por isso. Olha, eu até agradeço a oportunidade, porque de fato eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um grande legado que a gente deixa para a cidade. Eu tenho conhecimento de que muitos outros profissionais solicitaram, em outras gestões também tiveram bastante dificuldade. E nós entramos com esse pedido o ano passado, com a Secretaria de Governo, o Celso, nosso secretário também, nós fizemos uma força-tarefa, tem alguns vereadores também, todos com muito desejo de que isso é uma força-tarefa de muita gente. Mas nós entramos com esse pedido o ano passado. E a gente teve essa notícia agora, eu estava até em férias na época, eu estava de férias, aí o prefeito me sinalizou que o governador tinha aceito o nosso pedido. Então nós vamos construir o Centro Dia. Isso é muito importante para Jacarei, porque nós assinamos o ano passado o selo do idoso, que é contemplar e melhorar a qualidade da política pública para o idoso. Então o Centro Dia vai ser um equipamento onde os idosos vão permanecer durante o dia, os filhos vão poder deixar os seus pais, quem não tem condição de cuidar, em casa, e eles vão ficar durante o dia e vão ter assistência médica, as oficinas, um trabalho todo relacionado à necessidade do idoso. E esse equipamento vai ser construído. E são muitas as cidades do município de São Paulo que pleitearam isso. Então foi uma conquista para Jacarei, realmente. Então nós vamos, a prefeitura cede o terreno e o governo do estado vai construir esse equipamento. A gente pode estimar, eu sei que é difícil, mas estimar assim, mais ou menos daqui a um ano e meio. Eu acredito, eu acho que as coisas vão acontecer um pouquinho mais rápido em termos da burocracia, o que é de contrato, isso já está sendo muito agilizado. Nós tivemos sexta-feira em São Paulo, essa semana o governador já sinaliza qual o espaço físico, porque a gente vai precisar e vai tentar ter uma tendência para o centro, para ficar na região central, para o acesso ser importante para todos. Tem que ver as exigências. Eu acho que existe uma burocracia importante entre o estado e o município, mas eu penso sempre numa questão de um ano. Eu acho que até que você faça todas as construções, eu acho que é um tempo, eu acredito que a gente possa até o final do ano já ter uma situação mais próxima. É muito delicado porque não depende só da gente, mas como é um equipamento que ele segue um padrão de construção, então não deve demorar tanto também. Legal, ótimas notícias aqui para a gente. Secretária, só mais uma coisinha ainda em relação a idoso. Antes da gente passar para as outras perguntas, existe uma vereadora aqui, você sabe, a doutora Marcia, que ela também está pleiteando uma delegacia do idoso, porque os casos de violência contra o idoso aqui, não só aqui em Jacarei, eu acredito que em vários lugares, é um índice bem alto. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Existe realmente essa necessidade? É, nós estamos, como tudo que a gente tem feito nessa gestão e desde o ano passado, todas as ações que a gente vai tomar à frente, que a gente vai colocar para a população, a gente faz um diagnóstico. A Marcia realmente é uma vereadora muito atuante, principalmente, até por eu ser profissional de saúde, a gente tem um olhar muito próximo, tanto do Centro de Dia também, ela sempre é um desejo grande, ela ficou bem feliz, e a gente vem conversando sobre isso. Existe um índice de violência, sim, importante contra o idoso, na Secretaria de Assistência Social, isso chega para nós, então os dados estão lá, eu tenho feito em co-parceria com a Marcia, tem a delegacia também, da mulher que recebe essas denúncias, mas até que você estabeleça uma delegacia específica para o idoso, você precisa ter alguns dados reais. Nós estamos na construção ainda. Eu não consigo afirmar para você de que nós estamos buscando a informação para saber se a gente precisa pleitear essa delegacia. A Marcia tem sinalizado isso e nós estamos em parceria com ela para poder fazer isso. Ok. A gente vai dar um tempinho aqui, você quer perguntar alguma coisa? A gente vai dar uma sequência, eu trago as minhas questões. Ok. A gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista para falar que os dados do IPEA mostram que entre 2009 e 2011, quase 17 mil mulheres foram assassinadas no Brasil em decorrência da violência doméstica. Os crimes foram praticados principalmente por parceiros ou ex-parceiros, e muitas vezes dentro de casa. Esses números foram lembrados na votação do projeto de lei, que inclui conteúdos de prevenção à violência contra a mulher no currículo escolar. A proposta já foi aprovada pelas Comissões de Educação e de Defesa dos Direitos da Mulher. Confira na matéria da rede. Os órgãos que compõem a Rede de Proteção e Combate à Violência Doméstica trabalham com uma estimativa alarmante. A cada sete segundos, uma mulher é vítima de violência física no país. Para mudar essa realidade, é preciso sensibilizar os mais jovens e tratar o assunto dentro do ambiente escolar, de acordo com especialistas. Crianças aprendem comportamentos socialmente construídos. A gente precisa da educação em termos de igualdade entre homens e mulheres, desde a educação infantil. E, inclusive, há estudos que mostram até que a gente precisa reforçar isso nos momentos, até os sete anos de idade. Então, assim, quando a gente está realmente formando a personalidade de uma criança. Não adianta muito depois você começar a falar sobre isso, quando a pessoa já tem 40 anos e viveu uma vida com base naquelas crenças e mitos. Um projeto de lei em análise na Câmara inclui, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, um dispositivo para obrigar que todas as escolas da educação básica incluam como temas transversais conteúdos para a prevenção da violência contra as mulheres. Essa proposta reforça o que já está previsto na Lei Maria da Penha. Toda vez que aparece uma nova lei, a gente chama atenção para aquele tema. E a gente vai ter estabelecido na Lei de Bases da Educação, que é uma lei que os profissionais da educação estão mais familiarizados com ela. Vai estar ali descrito que eles terão que trabalhar conteúdos transversais a respeito da violência contra a mulher. Eu acredito que é pela educação que a gente vai conseguir inibir também o problema da violência contra a mulher. Isso precisa ser discutido claramente nas escolas. E esse projeto, também, o que é que ele quer? Discutir claramente a violência que todas as pessoas, todas as crianças, adolescentes e adultos, eles comecem a perceber quais são os sinais da violência para que eles possam evitar e denunciar cada vez mais. Muito bem. Secretária, a gente recebeu no primeiro bloco uma outra Patrícia para falar do empreendedorismo das mulheres. Você também é uma mulher empreendedora, agora está na vida pública, vereadora eleita pela cidade de Jacarim, não sei se... Muita gente, às vezes, pode não saber e está acompanhando aqui. Está ocupando agora um cargo na secretaria. Como você vê, com todas essas inserções aí na sociedade, hoje como secretária de Assistência Social, como é que você vê essa questão da mulher, da violência contra a mulher, dos direitos da mulher, da inserção da mulher na sociedade? Eu acho importante a gente abordar esse tema hoje, no dia tão específico. A gente brinca que o Dia das Mulheres são todos os dias, mas hoje, de fato, é um dia comemorativo. Que a gente tem que comemorar todas as questões boas, eu acho que é um empoderamento, uma inserção no mercado de trabalho, as mulheres têm estudado, estão buscando mais estudos, estão se aprimorando, os espaços estão mais abertos, há uma conquista realmente disso. E a gente pode pontuar duas coisas, tanto essas questões positivas, que eu acho que... Eu me sinto muito feliz aqui de estar nesse dia hoje, aqui sendo convidada por vocês e representando ainda. Sou muito grata por ter sido vereadora eleita, principalmente por a gente ter menos mulheres na Câmara, que compartilham hoje, nós temos mais três, eu seria a quarta, mas ainda que eu esteja ocupando o cargo de Secretária de Assistência Social, eu estou sempre muito em contato com a Câmara e com todas as vereadoras aqui, e muito em contato com as pessoas na rua. Então, a mulher tem essa facilidade de ocupar vários, dividir em várias partes. A gente não cuida só de uma coisa, a gente cuida de várias. Até o nosso cérebro já é específico para isso. Então, hoje eu me sinto muito realizada, eu acho que a luta não é fácil, é constante, é dia a dia, são conquistas que você tem que traçar com respeito e com trabalho. Não tem outra solução para sucesso, não meu ou de qualquer outra mulher, mas a garantia de um sucesso de empoderamento dessa mulher é o quanto ela se dedica, o quanto ela é leal aos seus princípios, o quanto ela se esforça para adquirir esse espaço. E quando a gente fala nessa crescente, a gente tem realmente o espaço da violência, é muito delicado, principalmente na Secretaria de Assistência, eu recebo isso diariamente, tenho feito um trabalho próximo à Delegacia da Mulher, algumas ONGs também. É importante que a gente aproveite o veículo de comunicação para informar essas mulheres, para que elas denunciem. Nós temos hoje uma rede de proteção à mulher, tanto envolvido a acesso social, mas quanto à saúde, mas nós temos uma deficiência, não no município de Jacareí, mas no Brasil como todo, que é a punição do agressor. Então, se protege a família, se protege essa mulher, tira ela desse vínculo, faça a denúncia, faça a escuta, faz todo o acompanhamento do fluxo que a gente tem em caminhar, mas ainda há uma negligência muito grande com esse agressor. Hoje, no noticiário da manhã, eu estava ouvindo algumas coisas mudaram no Senado, hoje algumas leis estão sendo propostas, com o olhar para esse agressor, que antes só pagava uma multa e agora me parece que vai ter um índice de ser preso. Mas eu acho que é um momento de conquista, nós temos que dizer para todas as mulheres que todo mundo, todas elas são capazes de atingir aquilo que elas desejam realmente, mas com muito esforço, nem para os homens, nem para as mulheres. Eu acho que o princípio de algo dar certo é que você seja sério e responsável com aquilo que você faz. Essa violência contra a mulher tem que começar a ser, essa denúncia tem que começar a ser encarada como uma coisa normal, assim, vou denunciar, ontem foi aprovada uma lei do vereador Paulo e dos condutores que regulariza a fixação de disques de denúncia aqui da cidade, da DDM aqui da cidade, em vários estabelecimentos comerciais. A gente viu aí também a matéria falando do projeto de lei que quer que a violência contra a mulher conste no currículo escolar para que todo mundo saiba e encare com naturalidade esse denunciar. Eu não sei, secretária, você sabe estimar para a gente os números da violência contra a mulher aqui em Jacareí? A gente está na construção desses dados, eu tenho ainda muito, não correto, mas a princípio são 90 por mês, 90, 100 mulheres por mês. Que denunciam. Que denunciam. E aí algumas você tem uma recorrência, às vezes a mesma mulher que denunciou em janeiro, a mesma que denunciou em abril, então nós estamos no levantamento desses dados que a gente precisa muito da delegacia, da mulher. O que chega no serviço é um número menor, porque o que é importante ser dito é que ainda com todo o trabalho que a gente faz de prevenção, com tudo, a mulher ainda tem muita dificuldade de denunciar. Ela até denuncia, depois ela tira a queixa, ela volta atrás. E a gente não tem como julgar. Tem muitas nuances ali, desse pai que é o provedor da casa, do vínculo dessa mulher, da predisposição, da autoestima. Então, além do trabalho, principalmente da Secretaria de Assistência Social, que envolve o CREAS, que é o nosso equipamento que cuida da mulher vítima de violência, além de proteger, porque a primeira questão é você proteger e retirar essa família desse contato, do agressor, você fazer um trabalho posterior depois, desde o acompanhamento psicológico com a saúde, mas você fazer um trabalho para que essa mulher se empodere dos seus direitos. Hoje, nós não podemos falar só da violência física, a gente tem emocional, tem uma série de ações que acontecem durante o dia que a mulher nem entende que aquilo é uma agressão. E hoje, eu acho que, ainda que a gente seja um tema recorrente, nós precisamos usar o meio de comunicação para fazer com que essas mulheres cheguem sim, elas não desistam de denunciar. Não pode, isso não pode acontecer. A gente tem situações de vítima de violência com criança também, muitas agressões, então, não há mais espaço para isso. E nós, enquanto ocupamos um cargo de gestão pública, nosso objetivo e nossa obrigação é informar e prestar um atendimento de qualidade. E nós estamos avançando bastante, tem muitas coisas importantes que o prefeito vai sinalizar, um programa novo, assim que ele concluiu, ele vai sinalizar para todos vocês, é um trabalho específico pensando na mulher no município de Jacareí. E a gente tem que pensar sempre em ações integradas entre secretaria, principalmente segurança, assistência social e a saúde. São as três importantes. Patrícia, eu sei que a gente tem várias coisas para falar, não quero me estender, mas ainda com relação a isso, tem um coletivo aqui na cidade, eu já ouvi a fala de algumas vereadoras, dizendo que o caminho entre a pessoa que sofreu violência até a denúncia, diz que elas dizem que é uma via cruzes e que elas não têm um atendimento humanizado nas delegacias. O que você tem a falar sobre isso? Eu tenho conversado com a delegada também sobre isso, eu acho que isso procede. Ainda que nós tenhamos mulheres, nós precisamos ter um trabalho de acolhimento, um trabalho diferenciado com profissionais diferenciados. A DDM tem muitas fragilidades, a própria delegada sinaliza, às vezes, falta dos funcionários, mas eu acho que nós trouxemos nessa gestão um momento de diálogo. Nós estamos conversando bastante sobre isso, eu acho que a delegada tem se esforçado, a delegacia também e nós em co-parceria, porque é uma rede, não é um órgão, é uma rede. A delegacia é extremamente importante, porque senão há uma construção toda do fluxo e quando chega na delegacia, ela pode recuar. Então, hoje, o que eu digo para vocês é que a gente vem discutindo bastante sobre isso, oferecendo várias capacitações e nos aproximando muito da delegacia para que a gente tenha esses dados reais. E muito próximo, não só da delegacia, mas com a base da guarda, com a base da nossa, o que está dentro do público, com a segurança, com o nosso secretário de segurança, com a saúde, não há, para que você tenha um atendimento humanizado e sensível, você precisa ser humanizado e sensível. Se você é um profissional que você não consegue exercer dessa forma, você não vai conseguir acolher. Então, há uma discussão importante sobre isso, acho que nós vamos ter vários avanços. Secretária, uma outra discussão, pegando um pouco, é a questão de uma casa de passagem, casadia, tem várias formas de denominar, que é onde a mulher pode ir, no caso de uma violência doméstica, muitas vezes a mulher não tem para onde ir, ela não tem família na cidade, ela está com medo de voltar para casa, e essa mulher não teria um lugar onde ela pudesse permanecer por um tempo, por um dia, até que as coisas melhorassem. Existe muita discussão sobre isso, como que está essa discussão no município de Jacarei? Olha, Elton, o que aconteceu, essa é uma casa-abrigo, abrigo de mulheres, que chamam, e o abrigo de mulheres, ele já teve em Jacarei há um tempo atrás, e foi fechado o abrigo. O que acontece? Antes de você instituir novamente essa casa-abrigo, instituir esse abrigo, nós estamos fazendo levantamentos sérios e importantes, do quanto custa essa casa, de qual necessidade, até porque você tem que ter clareza de que quando você tira essa mulher, geralmente o ideal não é abrigá-la no município, ela tem que ser fora, porque esse agressor identifica ela, ele sabe onde ele está, então hoje o que é feito? Hoje a gente não tem esse abrigo aqui em Jacarei, o que a gente faz é um trabalho de família estendida, então a gente protege, acolhe essa mulher dentro da família, em cidades vizinhas, ou em co-parcerias com outros municípios. O ideal, nós estamos tendo uma tendência a fazer parceria com outros municípios, que já tem um abrigo, para que você possa fazer esse deslocamento, mas isso não é um dado fechado, é como eu falei anteriormente para vocês, por conta da dificuldade de dados, da informação, você não tem dados concretos que justifiquem, então há um trabalho todo da Defensoria Pública, o Ministério Público que nos solicita, então eu disse para eles, e me coloco aqui, e há uma discussão contínua, e eu disse que o prefeito está lançando um programa, vai lançar um programa novo com esse olhar, e o abrigo vai ser instituído na cidade, quando tiver o dado concreto, eu não tenho nenhuma resistência a fazer o abrigo aqui em Jacarei, mas a gente tem que considerar que ele já foi fechado, a gente tem que considerar que às vezes em outro município é melhor, mas se eu conseguir os dados concretos, o orçamento concreto, provavelmente a gente afetou ele. Tá joia, é bom saber, porque é um tema recorrente aqui. É recorrente, eu acho que é importante, o que é importante é que as mulheres não ficam sem assistência, a sensação que dá é que como não tem um abrigo, essas mulheres não são acolhidas. Existe um trabalho grande, gente, do CREAS, grande, uma equipe fantástica do CREAS que faz um trabalho, assim, às vezes 8, 10 horas, 2 horas da manhã, porque as coisas acontecem na madrugada, nós temos serviços, não temos equipamento aberto, mas temos plantões 24 horas dessas mulheres que são, que chegam até nós nessa denúncia, e elas são protegidas de outra forma, né, existe, porque a sensação que não pode ficar é que o fato de ter um abrigo, essas mulheres não são atendidas, elas são acolhidas e protegidas, só que dentro de um sigilo entre a política pública da assistência social. Secretária, uma outra questão também que a gente sempre lê, quando vê os dados, a violência contra a mulher, a violência contra o abuso sexual com crianças, a maior parte desses casos acontecem dentro das casas, são pessoas próximas, né, às vítimas, muitas vezes, quase sempre, pessoas que têm relação familiar com essas vítimas, como é que uma política pública consegue adentrar para dentro de uma casa, para que a gente não esteja falando aqui só de reparar o dano, mas, assim, de prevenção e de que essa situação não se perpetue mais? Olha, Elton, eu acho que é um tema muito importante que a gente deve abordar em duas vertentes, né, hoje há uma preocupação muito grande em se identificar a violência, principalmente falando sobre a criança, né, uma identificação do que é o assédio, do que é o tocar a criança, hoje há até um movimento contrário, que eu acho que a gente pode discutir até em um outro programa, de forma muito interessante, porque hoje as pessoas estão com os olhares tão atentos, que qualquer coisa pode ser uma denúncia, inadequado, pode ser um toque inadequado, um gesto agente interpretado. Exatamente, pode ser um toque afetivo, de um pai mais afetivo, de uma família mais afetiva, e isso pode ser interpretado, então há uma linha tênue que me preocupa muito sobre isso, porque chegam muitas denúncias, né, principalmente nas questões de assistência social, e quando eu leio aqueles relatos, eu tenho, de fato, uma preocupação grande, né, o que é importante para nós é que a gente sempre trabalhe pela informação, sempre pela parte preventiva, da denúncia, a gente tem que estimular essas famílias a denunciarem. O CRAS é um serviço de proteção básica, né, que os CRAS nós temos cinco equipamentos espalhados por todas as regiões da cidade, e o CRAS é o equipamento específico para informar, existe um trabalho de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e nesse serviço é um trabalho voltado direto para a família, então é onde os nossos profissionais conseguem atuar através de grupos, de trabalhos, oficinas com grupo. Então, o CRAS atua na parte da proteção básica, inicial nessa informação, e o CRAS na proteção especial, quando já finalizou essa agressão, né, então não tem uma outra forma, a não ser trabalhar em contato com o Ministério Público, próximo nessas atuações, e o caráter informativo. Eu acho que existe um trabalho forte da Secretaria da Assistência, nós temos junto com, eu acho que agora em junho, em maio, desculpa, em maio a gente tem um dia que a gente comemora essa informação e essa discussão, a gente se reúne, reúne a saúde, assistência social e educação para promover essa discussão no município, então é um tema delicado, os agressores, de fato, infelizmente, são muito próximos, às vezes não há identificação, essa mãe não identifica, outra pessoa não identifica, e é uma situação muito dolorida, né, para quem sofre o abuso, é uma dor irreversível, é algo irreversível. Você vê muitas crianças que sofreram abuso com 6, 7 anos, que vão denunciar com 18, com 20, e guardaram aquilo durante anos, né, porque existe um, esse agressor, ele tem um certo controle da situação, né, porque ele diz que se você relatar, ele vai matar a sua mãe, vai matar você, vai matar, então existe todo um, há um ato como um todo, e uma coação, né, dessa denúncia, e a sensação de culpado dessas crianças também. São danos irreversíveis. O Elton falou de prevenção, e agora eu queria saber sobre punição, comprovado o ato de violência que aquela pessoa fez, em relação a mulher ou a uma criança, como que age a punição, está comprovado que é aquela pessoa, como que acontece a coisa a partir daí? Na verdade, aí já vai pelo órgão da segurança, né, para a delegacia, e aí vão ter todo essa, o trâmite burocrático, né, do Ministério Público, do próprio juizado, e aí a gente tem algumas fragilidades na lei, né, que é o que eu comecei anteriormente, algumas coisas me parecem que estão mudando hoje, né, hoje até específico eu ouvi essa reportagem, de que algumas, antes eram algumas multas, né, que algumas agressões você tinha como multa, e é um processo muito extenso, o judiciário acaba tendo muita dificuldade de sinalizar isso muito rapidamente, então há uma grande frustração, né, de que a gente possa sinalizar isso de forma mais rápida, mas aí isso já não cabe mais à assistência social, no nosso momento, oferece-se a denúncia e é o trâmite legal, que a gente sabe da morosidade da justiça, né, mas ele vai ser punido e vai ser de acordo com os advogados, com as ações lá, daí isso vai depender de como foi o ato, né, e aí muito focado a lei mesmo, acho que já não compete mais a nós, né, esse olhar. Eu desejo, de fato, que elas sejam leis mais severas, né, porque como eu disse anteriormente, você não consegue quantificar, né, o quanto é uma criança sofrer um abuso sexual dentro da sua própria casa, com o seu pai, o padrasto, enfim, ou o namorado, alguma outra pessoa próxima, né, então, nós não, ainda que você faça estudos, que você faça tratamentos psicológicos e que você tenha dados, você nunca vai conseguir quantificar, então, esse agressor precisa ser punido. Muito bem. Secretária, eu queria agradecer a tua presença, deixar o espaço para que você fale e faça as suas considerações finais. Olha, falar do circuito que você tinha falado aqui nos bastidores. muito obrigada, nós temos um grande evento, eu vou aproveitar esse momento para já convidar todos os munícipes aqui de Jacareí para o evento da semana que vem, quinta-feira, é um circuito de superação e arte, nós vamos ter a presença do nosso maestro João Carlos Martins, que é um grande exemplo de superação, né, para quem conhece a história, quem assistiu o filme dele, eu particularmente, como profissional de saúde, acompanhei toda a trajetória dele, então, nós achamos um momento oportuno dentro da Secretaria de Assistência Social, a gente tem a política pública para a pessoa com deficiência, e é um momento de trazer a reflexão à cidade, vão ser várias ações, é um circuito que vai acontecer do centro da cidade, todas as secretarias envolvidas, na sexta-feira vai ter o dia inteirinho com ações, apresentações, todos os lugares que vocês circularem na cidade vão ter essas apresentações, e o maestro que vem na quinta-feira no parque da cidade, a gente espera todo mundo lá para ver esse grande evento. Então, nós estamos num momento importante de conquistas, né, a gente hoje, embora a Secretaria de Assistência Social seja uma secretaria muito séria que lida com situações muito delicadas, né, que eu já abordei várias vezes aqui com vocês, a gente tem muitas conquistas boas, né, então comemorar o centro-dia, imaginar de que a gente vai deixar um legado, né, eu me sinto muito assim, fazendo parte desse momento para a minha cidade, porque eu acho que quando eu fui candidata, ele é a vereadora da minha cidade, quando eu assumi o cargo, né, a convite do prefeito Isaías para assumir a Secretaria de Assistência Social, eu tenho responsabilidade com o voto que eu pedi, com o caminhar que eu tive na rua para entregar uma boa gestão. Então, vir aqui hoje, no Dia da Mulher, trazer todas essas conquistas, tudo que a gente tem feito no governo, me deixa muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, desejar a todas as mulheres que a gente tenha, de fato, um dia muito produtivo, né, que a gente comemore o que a gente merece mesmo, né, e que a gente está sempre à disposição, eu estou sempre na Secretaria de Assistência Social, aberta a todos, e a qualquer pessoa que queira conversar com a gente sobre qualquer ação da política pública. Tá joia, muito obrigado, e feliz Dia das Mulheres também para você, né, estendendo a todas as mulheres aqui da cidade de Jacareí. Só relembrando, esse dia do circuito vai ser dia? Dia 15 e 16, na quinta-feira, às 8 horas da noite, com o maestro no Parque da Cidade, então estamos convidando a todos, e na sexta-feira, dia 16, das 8 da manhã às 8 da noite, vão ter várias ações espalhadas pelo centro de Jacareí, pelos bairros também, de acordo com as secretarias. Mas é um dia específico para a gente falar sobre a superação, né, das pessoas com deficiência, num grande exemplo que a gente tem aqui na cidade. Certo, e quem quiser mais informações, tem onde procurar? Tem, pode estar entrando no site da Prefeitura também, que tem todas as informações, a gente vai usar todos os meios de comunicação para isso, e a própria Secretaria de Assistência Social, e a Fundação Cultural, que somos co-parceiros aí, estamos trabalhando juntos, a Fundação Cultural e a Assistência Social nesse projeto. Ok, obrigada, secretária, mais uma vez. O Bom Dia Jacareí fica por aqui, confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. Acompanhe o nosso Facebook, em facebook.com, barra TV Câmara Jacareí, e facebook.com, barra Câmara de Jacareí. Lembrando que hoje, a partir das 19 horas, a gente vai ter Sessão Solene Mulher Cidadã 2018, são 13 mulheres homenageadas, indicadas pelos 13 vereadores, mulheres que fazem a diferença na sociedade, assim como a nossa secretária, assim como a outra Patrícia aqui, do Seja, então venha, compareça, você pode comparecer aqui na galeria da Câmara Municipal, ou também acompanhar ao vivo pela TV Câmara Jacareí, hoje, a partir das 19 horas, não perca. Isso aí. Bom, e para rever nossos programas, inclusive o Bom Dia Jacareí, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com, barra TV Câmara Jacareí, lá também você encontra toda a nossa programação, e hoje, às 8 da noite, confira a estreia do programa Nosso Som com a banda Duma Figa, banda aqui da cidade de Jacareí, e nós voltamos amanhã com mais prestação de serviços, utilidade pública, e a presença da Secretária Municipal de Saúde, Rosana Gravena. Até lá! Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí